O que esse menino faz todo nesse banheiro? O nome? Cássio! Cássio, vem me ajudar! Um enlouquece, faz o quadradinho ao som do solinho O hit é goste, ele vai dominar a casa Sai, não! Cássio! Oh, Cássio, que chá de música é essa? Mãe, esse é o hit do verão! Ah, é! Bora, Cássio! Tchau! Mãe, tchau! Tchau! Um doido! Tchau! 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 Tchau!